Salve, salve, galera do seu vídeo, eu sou o Reverse, e vocês podem esperar mais um vídeo aqui para o canal, e vocês podem esperar mais um vídeo de Naruto C Online Gente, é o seguinte, eu tô aqui para o canal, esse novo servidor aqui de Naruto C, e mano, o nome desse servidor é Naruto Crystal, mano São três criadores do servidor, é o Rony, o Kratos e o Duned, e mano, o IP vai estar aí na descrição, Discord do servidor, site do servidor, modpack, modpack technique, tudo vai lá na descrição, mano Então entrem aqui, e mano, tá bem, tá bom esse servidor, gostei pra galera, também lotou de gente no primeiro dia E lembrando, gente, se vocês acharem algum bug, porque obviamente vai ter algum bug nesse servidor, reportem aí para algum staff, ou digitem no bugs no Discord, né mano Porque tem um chat chamado bugs lá, e vocês podem estar digitando os bugs lá, ou vocês podem falar para algum staff se você estiver aqui no servidor Se tiver também um staff no servidor Lembrando que se a pessoa abusar de bugs, ou fazer qualquer coisa tipo assim, a pessoa, lembrando que a pessoa é banida, mano Porque isso aí não pode, isso aí não pode, obviamente Mas já vamos começar aqui, eu já sou aqui de Kumogakuri, né mano, infelizmente Ah, eu queria ser de Konoha, mas Kumogakuri tá suave, tá suave pra mim Já vou pegar aqui os kits aqui da aldeia, né mano, que é 12 bolinhas de arroz Um pack de ramen, shuriken e uma katana que dá 326 de dano, bem ópezinha E já vou dar barra kits aqui Eu quero ver os kits, kit membro, obviamente que eu vou pegar, kit inicial Opa, GG, ó a roupa do Narutinha aqui, ó Vou usar aqui a roupa do Narutinha E tem a roupa da Sakura aqui também Mano, eu não vou usar a roupa da Sakura, vou usar a roupa do Narutinha, obviamente, né mano Vamos pegar aqui o kit diário do membro E pegamos aqui Opa, Narutinha, opa Aí, é top Aí, o Narutinha não pode negar, né mano Agora, o Narutinha não pode negar A roupa do Narutinha, o Narutinha não pode negar Ah, mesmo aqui Mano, quer ver que vai venha do Sasuke? Ah tá, não venha do Sasuke, nossa, se venha, esse é do Sasuke, ia ser top Ah, tá, esse aqui tá mais dano Vou pegar aqui, 200 TP GG, mano GG, 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 GG Beleza, deixa eu só comer aqui um pão Só pra gente recuperar a nossa fome, que a gente tá morrendo de fome Ih, mano, deixa eu barrar aqui de novo Eu vou pegar o kit VIP Akash Youtuber Mais, sim Youtuber Mais inicial Roupa dos... Nossa, essa daí é top Não, essa daí a gente não pode negar Essa daí a gente não pode negar, mano Roupa do Sasquinho, né mano Não do Sasquinho Sasuke adulto, obviamente Vamos pegar aqui o kit diário E mano, eu acho que nosso inventário vai lotar Eu acho que nosso inventário vai lotar Opa, caraca Cajado Youtuber Mais Muito bom Mano, eu quero ver se tem barra plots aqui, mano Barra work plots Ou barra plot mesmo Barra... Aí, ó Aqui Barra... Deixa eu... Barra plot Alto Vamos ver se nós podemos criar uma plot Ih, GG, temos aqui uma plot Mano, GG, criamos aqui uma plot E, cara Mano, eu acho que o inventário vai ficar full por causa dos kits, velho Acho que o inventário vai ficar full por causa dos kits Vamos vir aqui Deixa eu ver aqui Youtuber Mais Tá Kit semanal Vamos ver se nós podemos pegar no kit semanal E acho que foi... É, nossa A gente tá com muita moeda de 10k Mano Bem Opezinho E a gente tá... Mano, a gente tá com muito item aqui no inventário Deixa eu dar barra o ARP Troca TP, eu acho Troca TP Se não me engano é essa a ARP aí pra trocar os TP Ou... Ou não Ah não, é assim, é assim, é assim O GG Aqui, vamos trocar aqui o TP de 200 A gente tem de 200 32 de 200 Vamos trocar aqui os de 200 E aqui é Ryu Então a gente não vai precisar Tá, Ryu aqui Tá, a gente vai precisar disso E nesse aqui é Ryu também E aqui Tá, 10k de TP 10k de TP A gente pode trocar onde? 10k de TP aqui A gente vai trocar aqui as moedas de 10k de TP E, mano Eu vou ter que pegar ainda o TP inicial Que tá lá no spawn, né, mano Também os 150k de TP Que foi 5, mano Nossa, bem alpezinho aqui O kit do youtuber mais Pegamos aqui E a moeda agora de 200 de TP E esse aqui é 100 de Ryu também Então a gente vai precisar por enquanto de Ryu Aqui de 200 de TP Aqui, ó Vamos trocar Já vamos começar aqui a trocar E pronto Mano Nossa, 1 milhão e pouco de TP Logo de começo, mano Tudo bem que aqui é muito caro Pra comprar aqui os negócios Mas pode, tá suave Deixa eu dar barra o arp de spawn, mano Porque eu quero ir lá no spawn Pra gente pegar ainda os TP Os TP inicial, diário e semanal, mano Porque isso vai ajudar pra caramba, né, mano Deixa eu dar barra de spawn aqui E pronto, GG Estamos aqui no spawn E aqui é o TP diário GG, vamos pegar aqui o TP diário Aqui GG, acho que pegamos já Sim, pegamos GG TP diário Já conquistamos aqui o TP diário Agora Opa Ali é o TP Inicial GG Tá Inicial Ih, nossa A gente ganhou 100 mil de TP GG, mano GG Tamo com muito TP já Tamo com muito TP Nesse TP semanal Tá Tamo mais forte aqui GG 1 milhão e 231 mil de TP GG Mano A gente conseguiu Olha o tanto de TP que nós temos Já pra upar Olha isso Já vamos dar uma upada aqui Em STR aqui Vamos dar uma upada aqui Com aqui também, mano Index SPI E, mano Já vou Tô lascando tudo aqui em STR GG Mano, a gente tá com muito forte já Mano Agora o resto eu vou upar aqui em MND Porque nós vai precisar É, eu devia ter upado Meu Sharingan, mano Eu não fui tão inteligente Assim Porque eu devia ter upado Meu Sharingan Mas tá suave E, mano Nossa, a gente tá com A gente precisa comer esse negócio aqui Bolinho Eu não vou gastar muito Porque eu sei que bolinho Vai ser necessário Bolinho é muito necessário Mas, beleza Mano, eu vou tá dando Barra Warp Konoha Konoha Gakuri Aqui Pra gente Ir lá pegar Fazer a coxa genin Quero virar ainda genin, né, mano Não, é Barra Warp Konoha Cadê? Konoha Ou Barra Warp também Eu acho que Não, é Barra Warp Beleza Beleza, mano Chegamos aqui Em Konoha Não, a academia Aqui é em Konoha Mano, eu quero Mano, eu quero muito Virar genin aqui Porque Ó, acho que a gente já consegue Mano, eu quero ver Nossa tag Eu vou ver aqui Nossa tag, mano A gente é ninja já GG Conseguimos aqui A tag ninja Tá, a música É top aqui Beleza Beleza Mano, eu acho que Esse aqui Exame genin Sim, GG Vou pegar aqui A primeira Quest aqui Do exame genin Deixa eu ver A nossa missão Se não me engano Matar o Udman Sim Beleza, a gente vai ter que matar Aqui os Udman E a gente mata ele Muito fácil Olha isso Foi dois Eita, aquele cara dele Tá matando Três Quatro Cinco GG Competei aqui A quest dos Udman E a gente tá formando Aqui moeda A gente tá com 800 De TP GG Conseguimos aqui já 800 de TP E mano, nosso status Aqui tá top Nossos status Aqui tá top Vamos já Completar aqui A próxima quest Agora a gente tá Com 20 shurikens E a nossa próxima quest Pera aí Deixa Ah, acho que a gente Vai ter que pegar É Sim GG Agora a próxima quest É Madeira laranja Ah, shurikens Se eu não me engano Ela tá aqui dentro Aqui embaixo Pelo que eu me lembro É, aqui embaixo Isso mesmo Aqui E tá bem ali Se eu não me engano É, ali, ó Ali Tá bem ali As quest das madeiras Eu tô vendo aqui E mano, a gente vai acertar aqui elas Cadê? Cadê? Qual é essa madeira? É laranja Vermelha e roxa Beleza, a gente vai acertar aqui É laranja Vermelha E roxa GG Competemos aqui Agora a gente tem Agora a gente tem que Vai aqui na nossa próxima quest E mano, parece que a gente ganhou O que? 800 de GP GG 500 de GP GG Tá, mano Agora eu vou ter que ir lá De novo lá Pra pegar a próxima quest Do Exame Genin Que isso vai ajudar Nós, mano Isso vai ajudar Muito nós Beleza Genin 3.0 Iruka Sensei E cone do Iruka E eu vi eles lá embaixo Eles estão por aí Algum lugar ali embaixo Se eu não me engano Mano, eu acho que Mano, não Não, peraí Tá Vamos ver aqui É, tá ali embaixo Tá ali embaixo Eu acho Vamos ver Clones do Iruka E GG Tá bem aqui mesmo Deixa eu meter aqui GG, tá bem aqui embaixo E mano Aqui, ó Clones do Iruka GG Vamos matar eles aqui Pê, a gente já matou aqui Um deles O cone do Iruka Agora tem que matar Agora Ah, a gente já matou Iruka Sensei Agora tem que matar Clones do Iruka O cone do Iruka Tá bem aqui O cone do Iruka Tá aqui E matamos Eu acho Vamos ver aqui Quest carrega Oxi Ah, não Aqui, aí Carregou Pronto Aqui Agora a gente matou Um cone do Iruka A gente tem que matar Quatro cones do Iruka E parece que eles demoram Bastante pra renascer Tá, o Iruka Tá bem aqui Nossa, o cara vai roubar aqui Mas tá suave Tá suave Vamos ver aqui Aí, o cone do Iruka Ih Mano, tá lagado aqui um pouco Tá lagado aqui um pouco Mas tá suave Tá suave aqui pra nós E a gente completou O cara roubou Pera aí Tá, a gente completou GG, GG A gente matou aqui eles Agora, mano Aí, o cone do Iruka Ah, o cara pegou ali já Mano, eu quero Cadê Agora mais o cone do Iruka Porque a gente precisa de o cone do Iruka Pra completar essa missão E mano, tem um monte de cara Que é o Naruto GG, mais um cone do Iruka Aqui pra nós Ih, acho que completamos Vamos ver Carrega É, boa GG Falta só mais um cone Falta só mais um cone do Iruka Falta só mais um E a gente já completa aqui E é mesmo Isso assim A gente não tava com o sharing ativado É Aqui, ó Último cone Eu não vou roubar dos caras Porque esse salão Você vai mancar também Aí Aí, toma Ih, GG Completamos aqui Agora tem que completar com Iruka Sensei E, mano Acho que a gente agora vai ter taggenin Mano Eu acho que a gente vai ter taggenin Agora Vamos ver aqui Já vamos ver ali No completar com Iruka Sensei Que tá ali em cima E, mano Eu acho que a gente vai ter taggenin Eu acho que a gente vai ter taggenin Eu acho que a gente vai pegar Que taggenin E completamos E eu acho que a gente é taggenin Vamos ver Tem, tem, tem Vamos ver Genin GG GG Nós é genin Mano, muito Mas muito bom Agora Quero saber onde a gente pega A próxima Quest, mano Porque essa aqui foi Do zanggenin Tá Parabéns Agora você é um genin Tá Agora eu quero saber Onde a gente pega Nossa quest Pra virar chunin, mano Porque a gente já virou genin Ainda nesse primeiro vídeo Mano, esse servidor Tá muito top Tô gostando pra caramba dele, mano E, ó Tem cara ali farmando já Tem cara ali farmando aqui Nos cone E Eu já Vou vir aqui Ai, a gente tem 800 CP ainda Beleza E a gente tá com 1804 CP E, mano Aqui, ó Saga clássica Ei, garoto Qual é o seu nome? Tá Ei, garoto Qual é o seu nome? Vem, chama o Naruto Smack Você Vem, chama Reversão Mano, eu já vou pegar A quest aqui inicial Seguir Naruto Vamos ver aqui Seguir Naruto Vá até o Naruto Vamos ver Siga Naruto E pare ele Tá Tá, pera aí Então o Naruto Tá correndo aqui Em algum lugar A gente tem que pegar o Naruto E parar ele Tá, mano Provavelmente tem um monte de Naruto Aqui, ó Tem os carinha que tá Com a roupa de Naruto Mas, beleza Mano, eu quero tentar Achar aqui o Naruto Porque, mano Ele deve estar Por ali em algum lugar Ele deve estar Por ali em algum lugar Cadê o Naruto, mano? Mano, na moral Eu quero muito Achar esse Naruto Mano, cadê? Onde será que ele tá? Mano, é Vá Siga o Naruto Mas o problema é que Aonde o Naruto foi, né? Aonde o Naruto foi? Beleza Beleza Encontrei aqui o Naruto E, mano Ele tá aqui lutando Contra o Mitsuki Mano, eu Mizu Ele tá lutando Contra o Eu lutando aqui Contra o Mitsuki E, e Mano Eu peguei aqui a Mano, eu olhei aqui Nas coordenadas E, mano Eu achei aqui Finalmente eles Mas, beleza Vou pegar aqui a próxima Quest com ele E, gente, gente Completamos aqui Agora, a nossa próxima Quest é pra derrotar O Mizuki, mano Ele tem 8 mil de vida E tá suave Por enquanto Pra gente derrotar ele Tá Suave Nossa, meu problema Ele dá 1k de dano Tá, mas tá suave Derrotamos aqui ele E Descubra um novo time 1, 2, 3 Encontre o que é na academia E, acho que A gente vai ter Um time Tipo, um time 7 Por exemplo Mano, eu gostei pra caramba Disso daí Mano, é uma saga Diferenciada praticamente, mano É tipo, é uma saga Onde você é o protagonista Eu gostei pra caramba Disso daí Eu gostei pra caramba Das ideias Dos questmakers Eu gostei pra caramba Da ideia De ter a saga Que você é um protagonista Mas, rapaziada Manos, esse aí vai estar Para o próximo episódio Se vocês irem ainda uma série Se vocês irem que eu faça uma série Se eu deixar muito like E o novo time Eu vou deixar aqui Para o próximo episódio Mas é isso, rapaziada Falou